Os caras? O Start não é punch ali, né? Ah, tá, que aqui era Twitch mesmo. Vamos embora. Não, só põe as bandes quando o semento vai explodir. É, tem que ser um monstro aqui. O que é que vai explodir se é um band? Você tá se arrancando a cara, né? Não, não, velho. Mano, não, velho. Eu tô falando pra você pôr um dos povos, que é a morte do mundo. Tem. Tem. Eles põe as bandes, põe as bandes, calma. Já põe as bandes. Boloca, tiro. De novo, vai. Tem jeito não, filho. Vai destruir de qualquer jeito. É. 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 Não dá mais. Não dá, já. Não dá, velho. Não dá, velho. Não dá, velho. Não dá, mano. A Clema não explodia. Explodia, logo explodia, né? Toma aí. Não explodia, eu sussei ficar ficado distante. Explodia, velho. Explodia, mano. Explodia, velho. Oh, mano, esse é... Agora ele tá ficando louco. Oh, mano, esse é... Tá muito chato, velho. Tá cheio pra porra. Ah, vou te ter mais por mim, mas não. Vou te ter mais que o Twitch quebra. Tá pensando bem. É só pra fazer um pixel onde tá o bandit, ele destrói, velho. É, vai, vai. Faz isso, conta esse cara porque eu fiquei com ele hoje. Eu fiz isso, eu tomei um tiro na hora que eu fiz. Mano, eu falei, eu já caio com esse cara hoje, velho. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Esse cara, mano, mano. Que foda-se, cara, era pro onde, velho. Ele é pro onde, velho. Ele era pro onde eu acho que eu. O drone localizou uma bomba. Tem vigilo. O seu drone achou uma bomba. Tem. Vê se lembra. Um kite. Não, é igual o que... É igual o que vai ficar. Mano, não foi de nada, velho. Mano, não é possível que não tem bench to kite, velho. 10 segundos. 5 segundos para inserção. Não. Pode deixar sim, velho. Até lá e desative. Tem bunt sim, tem bunt sim. Esse tá esperando eu colocar. Pula puta. Tá esperando eu subir, tá ligado? É só chegar lá, João. Chega lá, João. Ai, João. Ai, João. Ai, já era, mano. Nossa. Já era. Perdemos, João. Perdemos já. Vai se fuder, bunt. Vai se fuder, bunt. Alex, o que você tá fazendo aí? Agora é pra destrigar, Neston. O Termite morreu. Avoide! Revolução. Desaciadas! Lerrou, levou! Boa, boa, boa Tá, quase! Boa, que legal, você viu isso? Ai! Ai, tio! Esse cara é muito feiíssimo, mano! Que dó, que legal! Vigil! Nossa! Ah tá, achei que mostrou o kill ali, achei que era o Daniel que tinha feito esse kill Pé cadeira! Ah não, foi o... Vigil! Vigil! Perdemos! Boa, Brian! Nossa, kill! O Brian se expirou agora, boa caralho. Eu fui expirado no novo onde vira, tio. Ô John, você viu aquilo, né? Ô Rafa, eu fiz uma portinha do tamanhozinho agachado. Não, você não viu não. Ô John, na verdade é o Bandit que faz isso, o Kai de demorou demais. Cê não tá entendendo que o Tete mostrou. Fio, vou lá pra cima pra eles não saberem que tem Kai de. Eu vou ficar sem ser achado. Vou ficar sem ser achado. Ai, tem dois snipers. Uma pistola. Eram 12. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado a combater. Quando a Recommendronio foi toda. Eu tô vindo Wellen ao Drone não? Ô ô na hora no hora, Ô John. Você devia ter posto o Bandit na hora que eles fazerem Ai mano, não! Ele vai neles também Caralho Mano, tem que ficar usando o velho Não mostra ali, passando a frente não, louco Pera ai, não espota, não espota Ok, coloca a faixa agora na mão doente E ai, ai, ai Boa Boa Esses dois aqui é desumano Sai ali, sai ali Olha que é assim que tá Vem atrás, alguém corre Vem atrás, alguém corre Vem, alguém corre O Zed se matou, Raul Matei Mano, olha a mira dessa pistolinha, Daniel Mano, olha a mira dessa pistolinha, Daniel Que? A mira dessa pistola ai, véi Oh, e ai que? Ela fez um buraco grande até E ai, velho Não, parece que eu matei a montanha, véi Olha esse aparelho Opa, eu to vendo também Vai, velho Vai, velho Estunei Não, fica bom, véi Vou ruxar porque eu to de 12 Pera ai Jun, vem atrás Vem atrás Vem atrás, vem atrás que eu to vendo essa porta Vem atrás Vem atrás Vem atrás Nossa, morreu Você não entrou, mas avisa Boa noite, ta abandonando Brian Você não entrou, mas avisa Entrou, entrou Boa, caralho Respeita o pai aqui, filho João travou nos 3 kills Agora ele travou nos 0 Nossa, que cuzão Quero? Já vai tomar spawn de novo Eu vou até mandar daqui, não parece que não, velho Ok Tá O que você ta falando, João? Eu não Sou brigado a nada Vocês eram adega alguma? Eles não deram nenhuma adega Não Não Precisamos encontrar a porta Deliança de Twitch, ó O Rafa fez duas últimas pra ver pra caralho, velho Hã? O seu drone achou uma bomba Ah Mano, falou mais alto, só que nem falando que não é João, porra O drone localizou uma bomba Nossa, ó Que bom, cara Estou destruindo meu drone Ela pegou uma pica Esse cara tá tentando Tantar eu que vim pelas portas 5 segundos pra inserção Opa O desativador está seguro agora Vá até a localização da bomba e desative-a Não, ele vai pro a câmera Vai tomar nessa porta de novo, João Ou Nem colocaram nada aqui no bagulho Nem reforçaram É a mira, você tem mira Eu destruí a mira Segui destruir a mira, quem fodeu? Batei a mira Não, não Ah, o outro veio, mano Fodeu Batei o outro Ah Ah A volta tá dando a volta lá em cima, ó Ela tá subindo Vai dar a volta Vai dar a volta Vai 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 Não tenho, pô Estruí um drone que dá pra fazer Um drone TV desse eu tive Não Vai Doña Não O Ah Vai Não A 3k nessa O Ney ta jogando bem pra carai